Tenho certeza que isso você nunca viu na sua vida. Olha que sensacional que esse rapaz vai fazer aí, utilizando apenas um pedaço de vergalhão. Ele afinou a ponta desta forma aí, e olha que sensacional. Com isso agora você consegue fazer qualquer tipo de amarração aí, você consegue amarrar qualquer coisa com essa incrível ferramenta. Vamos aí então pegar um arame, vamos deixar nessa posição aí, vamos então pegar as duas pontas e vamos girar. Vai ficar desse jeito aí, olha que incrível. Feito isso, você então vai pegar o vergalhão, a ferramenta, você vai deixar nessa posição aí, por debaixo do arame que a gente deu o nó. Vamos passar a ponta em volta do vergalhão, vamos puxar então. Lembrando que desta forma você não faz esforço nenhum, a ferramenta ela faz tudo para você. E agora é só você girar a ponta aí desta forma, e o arame ele vai se enrolar e puxando a peça, juntando uma na outra. Com essa incrível amarração aí, você consegue deixar qualquer coisa bem preso com essa amarração. É uma dica bem simples, muito fácil de fazer, e eu tenho certeza que vai te ajudar no seu dia a dia. Espero que tenha gostado desse vídeo, e valeu!